João Pessoa aprovou o projeto de lei Lucas Santos, que prevê atendimento psicológico para crianças e adolescentes vítimas de ódio na internet. O projeto homenageia o filho da cantora paraibana Valquíria Santos, que foi encontrado morto depois de sofrer ataques nas redes sociais. Daniel Lustosa esteve na sessão e tem mais detalhes pra gente. Entre as matérias aprovadas na sessão desta terça-feira aqui na Câmara Municipal de João Pessoa está a indicação do vereador Marques Henriquez para que pessoas que não buscaram a vacina contra a Covid-19 sejam impedidas de frequentar prédios públicos. Ele conversou com a gente sobre esse assunto. Esse projeto de lei visa proibir a entrada dessas pessoas em ambientes públicos, simples e exclusivamente porque essas pessoas precisam dar uma prova de amor, não só a sua família, mas a população de João Pessoa, que não quer se contaminar com aquelas pessoas que não querem se vacinar. Também nesta terça os vereadores debateram o projeto de lei do vereador Marmute em relação ao caso Lucas Santos. O objetivo do vereador é que haja um acompanhamento nas escolas municipais de João Pessoa das crianças e adolescentes em relação a esse assunto. Esse projeto, nada mais, nada menos, ele tem o fito de implantar na cidade de João Pessoa um calendário psicossocial formado por muito profissionais, muito disciplinar, onde vai ter todo um acompanhamento em crianças e adolescentes que são atendidos pela rede municipal de ensino, para que algum caso que esteja sendo identificado, que existe esse abalo psicológico, ele deve ser tratado com o devido acompanhamento. Já a polêmica do dia ficou por conta da prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A vereadora Elisa Virginia defendeu um voto de solidariedade a ele que foi preso porque fez ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Onde nós vamos chegar? A Constituição está sendo aviltada, a Constituição está sendo rasgada e é esse significado que eu quero dar, esse requerimento que infelizmente foi derrubado na Câmara. O que está errado é o SQF? Logicamente, inclusive, existem quantos processos de impeachment? Só esse ano passado foram 17 processos de impeachment, dos quais 12 foram direcionados a Alexandre Moraes. Também está em tramitação, nos bastidores da Câmara Municipal de João Pessoa, a questão da CPI da Banda Larga. Uma proposta dos vereadores da casa de investigar as empresas em relação ao cumprimento da velocidade de internet contratada aqui em João Pessoa. Sentiram muita dificuldade no momento de pandemia, em que as sessões foram realizadas de forma remota e, por isso, um grupo de vereadores levantou a possibilidade dessa CPI. A CPI agora está sendo encabeçada pela vereadora Elisa Virginia e ela disse que já tem assinaturas suficientes, que a matéria agora está sendo analisada pela Procuradoria da Câmara Municipal de João Pessoa para, em seguida, ser protocolada aqui na casa. Daniela Lustosa para a TV Tambaú.